O governo do presidente Lula completa um mês, período marcado por ações em benefício da população mais vulnerável. Uma das primeiras ações do governo federal foi a edição de uma medida provisória que garante o valor mínimo de R$ 600 por mês para cada beneficiário do Bolsa Família em 2023 e o pagamento de 100% do auxílio gás. O presidente Lula também revogou oito processos de privatização de estatais, como os Correios e a EBC, empresa Brasil de Comunicação, assim como o estudo de privatização da Petrobras. E restabeleceu o Fundo Amazônia com orçamento de mais de R$ 3 bilhões para ações de combate ao desmatamento. É proteger o meio ambiente, não premiar quem destruiu o meio ambiente. Nesse sentido, o fundo ficou paralisado e ele retoma com as atribuições que ele tinha anteriormente. Outra medida tomada logo no início do mandato foi a assinatura de um decreto que reduz o acesso às armas e munições e suspende o registro de novas armas de uso restrito de caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs. Além disso, o governo suspendeu as autorizações de novos clubes de tiro até a edição de nova regulamentação, com o objetivo de ampliar a segurança da população brasileira. Nós não estamos descumprindo uma decisão do Congresso, é o contrário. Nós estamos cumprindo uma decisão do Congresso Nacional materializada, tal, da liberação na Lei de 1826. O governo também decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal após os atos de vandalismo nas sedes dos três poderes em Brasília. Lula fez ainda sua primeira viagem internacional, visitou a Argentina e o Uruguai e participou da reunião da CELAC, a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, marcando o retorno do Brasil ao grupo após três anos de afastamento. O presidente também sancionou uma lei que reconhece agentes comunitários como profissionais de saúde e determinou socorro urgente ao povo Yanomami, em Roraima, que vive uma grave crise de desassistência sanitária e nutricional. O governo federal vai cuidar para que o povo indígena tenha saúde de primeira qualidade em cada comunidade que vocês morarem, em cada comunidade. É os médicos que têm que estar lá e não vocês que têm que ficar procurando médicos. Isso vai custar dinheiro? Vai. Mas isso não é gasto, isso é investimento na sobrevivência do povo indígena que é responsável por grande parte da cultura que o povo brasileiro herdou.